Olá pessoal, eu vou passar para vocês mais uma sugestão para o dia do Halloween, 31 de outubro, né? Então, aqui eu vou cortar um morcego. Aqui tem 55 centímetros e aqui na largura 22. Então, o comprimento, ele tem duas vezes a largura, duas vezes e meio. Não sei se é assim que eu falo, duas vezes, ó. Então, veja bem, aqui tem dois quadrados mais meio quadrado. Mais meio, ó. Dobro assim. Então, isso só para você saber se você for cortar um tamanho menor, aí você vê a largura que você quer e coloca duas vezes e meio a largura. Então, tá. Então, nós vamos dobrar aqui o meio. Aqui está dobrado o meio. Vamos fazer primeiro a orelhinha dele. Aqui eu faço um corte arredondado. Aqui eu faço outro arredondado assim. Agora eu vou fazer outro assim, tipo aquela beiradinha de guarda-chuva. Então, eu vou virar assim, para ficar melhor. Vai ser a ponta da asa dele, né? Vou fazer um corte arredondado. Aí você vai fazer um corte arredondado. E aí você vai fazer outro arredondado. E aqui nós fazemos o rabinho dele Isso aqui é TNT Pode fazer com outro tecido Também papel Então aqui está O morcego Agora nós vamos colocar aqui Halloween Eu cortei Para fazer as letras Eu cortei os quadradinhos Quadradinho de De 5 centímetros Por 7 Então agora eu vou escrever aqui Halloween Vou recortar a letra no EVA Então nós vamos primeiro fazer O H O H O H O H Nós marcamos aqui o meio Pode até fazer um risquinho aqui para ajudar melhor Na lata E nós vamos cortar E nós vamos cortar Pode marcar assim Pode marcar também Então eu vou vir até aqui Porque essa parte aqui tem que ter a mesma largura dessa daqui Ou mais ou menos igual O meu aqui não vai sair muito igual Porque eu não estou fazendo Não estou riscando Mas vai sair mais ali Aqui do outro lado eu faço a mesma coisa E eu vou pegar aqui Except Está feito o H Então agora nós vamos fazer o A Então vamos cortar assim Eu deixo a largura aqui Tem que ser mais ou menos a metade Para na hora que eu abrir Ficar A largura da perninha A largura que eu quero A largura que a gente quer Né Ó Vou cobrir aqui o que você quer Agora é só separar aqui E aqui Tá, agora nós vamos fazer o L O L é muito simples, né Ó Então vamos Deixar aqui a largura que a gente quer Está feito o L Então agora vamos fazer o O O L é muito simples É muito simples O que eu vou fazer o L é muito legal É que eu vou fazer o L é muito simples É muito legal Então agora vamos fazer o L é muito simples Vou dar uma confetada aqui, o EVA é muito grosso, para mais vezes, dificulta um pouco. E vamos arredondar aqui. Então, agora vamos fazer o W, o W é um pouquinho mais largo do que as outras letras, só um pouquinho, meio centímetro só, mais largo. Então, nós dobramos e vamos cortar assim. Vamos tirar um pedacinho assim. Agora, nós vamos dobrar, nessa parte mais larga, nós vamos fazer dois vezes. Nós acompanhamos aqui, assim, a largura, essa... Esse lado aqui, que é mais tortinho, bem tortinho, né? Então, nós acompanhamos e cortamos. Então, nós vamos fazer aqui dois vezes. Aqui, nós deixamos a metade daqui. Agora, vamos fazer aquela do meio. Ó, deixamos a largura aqui e daqui. E aqui também daqui. Ó, nós fizemos assim. Está feito o W. Agora, vamos fazer a letra E. Vamos dobrar. Dobrar assim ao meio. Sempre a largura que nós queremos, sabe, né? Ó, deixamos aqui a mesma largura daqui. Mais um pouquinho. Ó. Aqui, nós deixamos a metade daqui. Mais ou menos, né? Ó. 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 E como aqui é menor, então nós chegamos a um pedacinho. Feito o W. Agora, vamos fazer o N, a última letra. Ó. Ó, ó. 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 Pronto, está terminado. Estou meio torquinho aqui, para caber tudo. Então é isso aí, se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal e até mais!